e meninos e meninas tudo bem olha estamos no clima natalino olha que coisa linda que eu fiz faz assinante do meu curso é um prendedor de cortina ele tem ele é bem bem compridinho tá não lembro agora que é 25 cm que ele sentadinho assim ele tem de altura tá quem tiver interesse né só entrar no contato comigo tá vamos lá na aula passada é a aula passada foi eu fiz eu já tenho meu canal melhor falando esse centro de mesa ficou belíssimo ó e eu perguntei quem gostaria que eu fizesse o jogo americano porque eu vou fazer para mim né então teve bastante pedidos né eu tô atendendo aqui a todas vocês que assistiram meu vídeo até o final porque foi no final que eu falei e de série eu quero é fazer o jogo americano muito obrigada a todos vocês olha de coração tá aí eu tô fazendo isso aqui sabe com muito carinho como sempre eu faço tá não tô atendendo só um pedido né eu tô fazendo algo assim muito especial para vocês bom então nós vamos fazer hoje o a peça do jogo americano bom então vamos começar a aula bom então na aula anterior como eu já falei né tem o o centro de mesa que é a o mesmo passo a passo desse muda somente as medidas aí então vocês vão precisar cortar um quadrado de 13 por 13 centímetros aí risca risca apenas em um tecido tá assim quer dizer em uma estampa só risca deixa três centímetros para abertura de a pra desvirar e vamos precisar 10 peças dessa e 10 dessa outra e agora vão desvirar passa bem a ferro passa uma costurinha rente igual eu fiz aqui tá toda a volta quando passar já vai fechar a abertura tá aqui abertura tá passou essa costurinha você vai medir um centímetro e meio deixa eu colocar essa aqui depois da costurinha mede um centímetro e meio e marca dessa base para cá de novo dessa base para cá um centímetro e meio e marca aqui em cima 6 centímetros 6 centímetros marca desse outro lado 6 centímetros e marca aí nós vamos fazer isso aqui assim vai ficar dessa forma aqui olha a passeia ferro todas essas peças são dez peças agora nós vamos fazer isso e colocando assim olha e vamos exatamente nessa dobra vamos passar a costura aí vem a outra também isso aqui nós vamos fazer e todo e todas elas para fechar o círculo tá o círculo o círculo aqui ó vai ficando assim ok então vamos fazer isso começa com retrocesso e termina com retrocesso bem por cima dessa marcação dessa dobra vamos lá vamos lá vamos lá corrida vai mas tá Vamos lá. Vamos lá. Meninas, antes de eu falar sobre isso aqui, já que nós estamos no clima natalino, deixa eu falar para vocês. Olha, esse aqui é um prendedor de cortina. Ele fica muito lindo. Olha, eu fiz ele ontem, né, para botar, para colocar no meu curso, né, para os assinantes do curso, né? Mas eu vendo também esse projeto, como todos os projetos, é individual, tá? Ele pode ser vendido individual. Você pode entrar aqui no meu site, está aqui na tela, www.lulamper.com.br E meu WhatsApp também está aqui. Entre em contato comigo, Lu, eu quero o projeto X. O precinho é muito bom, tá? Disponibilidade por 30 dias em cada projeto, tá? Então, está aqui, ele é um prendedor de cortina. Olha, fica muito bonito. Tá? Olha, esse prendedor de cortina, é... Final do ano passado, eu vendi o casal... O casal, o par, né? São dois. Por R$95,00. Esse ano, quem for vender, pode vender por R$110,00, que vai vender legal. Porque ele é... Ele não é pequenininho, tá? Deixa eu medir a altura dele para vocês. Ele sentado. Ele tem... Até aqui, olha. Ele, aqui no chapéuzinho, ele tem 25 centímetros. Sentadinho assim. Tá? Então, é um projeto muito bonito. Olha, aqui atrás, né, com o saquinho. Tá? Então, pode mandar mensagem pelo meu WhatsApp, que também está no site, né? www.lulamp.com.br Está aqui na tela, tá? Tem outros projetos também lá. Beijo para vocês. Agora, vamos lá. Olha, ficou assim. O que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei meia pérola dourada. Vocês colocam um pouquinho de cola de tecido. Um pouquinho de cola de tecido. E... Coloque isso aqui. Ah, Lu, eu não quero colocar isso. Então, eu tenho uma ideia para vocês. Tem aqui... Essa fita dourada. Ela é de 1.2 centímetros. Um pouquinho maior do que 1 centímetro. Vocês vão cortar 12 centímetros dela... E fazer tipo um fuchiquinho. Sabe? Faz nela dobradinha mesmo. E pode fazer isso. Ela fica pequenininha, tá, gente? Aqui, ó. E pode também... Colocando aqui. Olha que bonita que fica. Ó. Tá bom? Essa é a ideia que eu sempre gosto de dar uma ideia, tá? É... Ficou muito bonito. Ficou lindíssimo. O link do centro de mesa, que é o mesmo estilo, o mesmo modelo, tá aqui abaixo. Na descrição do vídeo. Basta clicar e mostrar mais que vai estar lá o link, tá? Olha. Tem 37 centímetros e meio. Ok? E fiz ele com tricoline. Tá? Olha, esse aqui que eu fiz é 100% algodão esse tecido. Mas pode comprar o que não precisa ser 100% algodão. Tá? O tecido que a gente compra é normal mesmo. Então, um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, deixe seus comentários. Se gostaram, se não gostaram. Tá bom? E... Porque isso aqui eu já tô atendendo pedidos, né? Das meninas, tá? Que graças a Deus elas pediram, assistiram até o final. Grande beijo.